Vai dar um chutão pra frente, não, tocou de lado. Chega a marcação do Russo em cima dele. Safa-se a Caldense no campo de ataque. Franklin perdeu a bola. Olha o Atlético, a bola sobrando pro gol! Gol! Do Atlético de Alagoinhas! Que golaço! Uma bobeira da zaga na Caldense ali. O ataque do Atlético apertou a zaga. A bola sobrando ali pro Robert. Ele bateu de fora da área e deu que golaço do Atlético. 1 a 0 pro Atlético da Bahia. Faz que a justiça seja feita. O time do Atlético tava procurando gol desde o começo do jogo. Nós estamos com dois terços da partida, 29, 30 minutos desse primeiro tempo. Então, portanto, o Atlético fez por merecer com mais lances de ataque. Mas na área, pênalti. Aos 17 minutos do segundo tempo, tem a oportunidade de ampliar o placar o time do Atlético de Alagoinhas. Tá lá com a mão na cintura, o Tobinha, a camisa 17, acabou de entrar. Será que acabou de entrar? Já vai fazer o gol? A torcida toda de Alagoinhas na torcida por esse gol. O goleiro Alisson já se preparando lá pra tentar segurar, tirar o... Atenção, hein? Bate pro gol, Tobinha. Atenção, a bola batida pro gol! Gol! Gol do Atlético de Alagoinhas! Tobinha de pênalti aos 17 desse segundo tempo amplia. Atlético de Alagoinhas, 2, Caldense, 0, Ildeu Pereira. Bom, ali nesse caso, eu até acredito que a Caldense tinha mais volume de jogo nesse momento do jogo no segundo tempo. Pênalti é pênalti, bem matido pelo Tobinha, no canto do... Aliás, o goleiro foi bem na bola, mas pênalti é mais vantajoso para quem bate do que...